Eu tô aqui com o Vitinho da PG, ele disse que quer mandar um som pra mim, então vai, desenrola Ó, eu passei, ela ficou pousada no estilo do drag, break, tatuado Lancei a pote amarela, fria na favela com meus aliados Lutei pra chegar onde cheguei, muita porta fechada Fiquei que não foi fácil, e quem não botou pé no nego Viu que o mundo gira e hoje tá mudado Se hoje eu tô vivendo bem, foi muito sofrimento lá no meu barraco E vendo minhas irmãs chorando, querendo alimentar, meu pai preocupado E vendo minhas irmãs chorando, querendo alimentar, meu pai preocupado Se hoje a vida mudou, graças a Deus, o Senhor pôs a mão Nas antigas era pão e água, ajoelhei, foi muita oração Galera, esse aqui é o MC Vitinho da PG, sigam ele, pé nas crianças